E olha só, teve uma oficina muito divertida para as crianças. Elas puderam aprender a cultivar várias plantas e criar uma hortinha. A criançada estava animada. A maioria deles possuem entre 4 e 12 anos e vieram conhecer o trabalho dos pais como forma de comemoração ao mês das crianças. Além de aprender como plantar e cultivar as mudas de morango, cebolinha, alecrim e coentro. Filhos colaboradores que estão aqui comemorando o dia das crianças e também aprendendo a ver como se cultiva, o que nós podemos ter dentro de casa, uma cebolinha, uma salsinha, um pé de moranguinho, enfim. Trazendo a eles esses valores principais que é aquilo que Goiás tem de melhor e o Brasil tem de melhor também, que é a nossa produção sustentável. A cada edição é trabalhada uma temática específica, sendo o tema deste ano, alimentar o mundo com saúde e sustentabilidade. Uma forma de resgatar conteúdos que vão além das disciplinas obrigatórias das escolas. O Senar faz toda a capacitação no ambiente rural, ensinando os trabalhadores rurais, os produtores rurais a produzir hortaliças e hoje ensinou as crianças. E vamos ter várias atividades também recreativas para as crianças, no mês das crianças. O instrutor da dinâmica acompanha passo a passo do plantio e destaca como é legal ensinar os pequenos sobre a importância do cultivo e cuidado dos alimentos. Acredito eu que no processo dela estar cuidando da plantinha, do dia do plantio, que é hoje, elas levaram as mudinhas para casa, vão estar regando, a gente deu algumas orientações iniciais. Com o contrato dessas plantinhas em casa, acredito eu que vão despertar a elas a ter mais interesse em estar consumindo, tanto frutas quanto as verduras, os condimentos que eles vão levar para casa hoje. O programa Agrinho já existe há mais de 15 anos e de lá para cá já atendeu cerca de 2 mil escolas e mais de 600 mil alunos em todo o estado de Goiás. O objetivo principal é plantar uma sementinha hoje para colher a sustentabilidade amanhã. Maria Fernanda adorou colocar a mão na massa e está super animada para acompanhar o crescimento da cebolinha que plantou. O que é mais legal é plantar essa cebolinha para mim, levar para a minha casa e para eu ter uma cebolinha só para mim. Maria já tem uma hortinha em casa, só que agora terá a responsabilidade de cuidar diariamente de sua plantinha. Ela sabe como cultivar os alimentos é essencial para a nossa vida. Porque é a planta que nos dá saúde e sem ela a gente não conseguiria viver.